Música Fala galera, LB Games aqui E vamos começar as dicas de aberturas de Riven Começando pelo desafio, matar inimigos com acerto de precisão A 75 metros de distância A quantidade de inimigos que você tem que matar sempre vai mudar Eu não consegui achar uma média entre os mods pela lore do jogo ou a wiki Então eu vi pelos mods que eu achei, que foi entre 9 a 15 inimigos Que vai variar entre essas quantidades de inimigos para você matar com acerto de precisão Esse mod pode ter modificadores, esses modificadores são um acréscimo a mais nesse desafio Ou seja, enquanto estiver invisível, ou usando a chave do dragão E usando ou não usando o pet Esses são os modificadores desse desafio em questão Cada desafio pode ter um dos modificadores diferentes Recomendo vocês abrirem esse desafio nas planícies de Eidon ou em Fortuna Lá é muito mais fácil de achar inimigos a essa distância Eu prefiro abrir em planícies de Eidon porque eu acho mais fácil acertar um headshot em Grineer do que em Corpus Mas isso aí vai dar preferência de cada um Um Warframe como o Lock com o mod de ampliação da invisibilidade A segunda habilidade pode facilitar um pouco mais porque assim você pode atirar sim os inimigos Para eles te escutarem, você também pode estar colocando o mod que abafa o ruído Para estar aí tirando o som da arma E caso você pegue esse desafio em um Riven de Shotgun Você pode estar utilizando aí a Ivara com a segunda habilidade Para estar acertando os inimigos a 75 metros de distância no headshot Você usa a segunda habilidade da Ivara para guiar o tiro da tua arma no inimigo longe O próximo desafio é completar um extermínio em level 30 ou mais sem ser detectado Esse desafio tem os modificadores sem tomar dano Ou com a chave do dragão equipada Ou estar sozinho ou em modo solo Você pode ser ouvido nessa amistão mas não visto Então pegar um Warframe que fique invisível a missão inteira pode ser a melhor opção Então a Octavia é minha recomendação para vocês Mas caso vocês não tenham a Octavia pode ir com qualquer outro Warframe que fique invisível Como o Loki ou a Ivara Assim que você ficar invisível na missão daí é só completar ela sem que nenhum inimigo te veja O terceiro é matar uma quantidade de inimigos com dano de finalização Esse mod tem os modificadores de sem levar dano ou sem ser detectado Recomendo você ir em missões de captura Porque assim que você capturar o alvo Você pode focar daí na missão do Riven No desafio do Riven Você pode estar indo ou com uma Ivara ou com um Equinox Para deixar uma boa quantidade de inimigos dormindo Porque se tiver um dos modificadores fica mais fácil para você completar o desafio Assim que você matar a quantidade de inimigos que o Riven pede com a finalização É só sair correndo para a extração O quarto desafio é matar a balista Marfim com Headshot sem alertá-la Recomendo aí ir de Loki com a ampliação da invisibilidade Da sua segunda habilidade Tanto pela invisibilidade do Loki quanto pela sua velocidade Recomendo vocês a fazerem nas planícies do Edo e procurar os pontos de observação Nesses pontos de observação sempre tem uma ou duas balistas Marfim lá Então facilita muito aí na hora de abrir o Riven E é isso aí galera Não esqueça de deixar o like no vídeo E se inscreverem no canal E até o próximo vídeo galera Valeu Falou